Vamos ver aqui um passo a passo de como desenhar uma janela lá do lado do cliente, tá? Parecido com essa janela cadastro de clientes aqui, ok? Bom, eu não vou copiar nenhum componente daqui, vou fazer mesmo do zero pra você ver como é que funciona. Então eu vou criar um novo formulário. Vou colocar aqui o Caption, Cadastro de Fornecedores, vou em Name, F Fornecedor, acho que é o padrão que eu estou utilizando no singular, né? E é isso mesmo, né? O cliente, então é F Fornecedor. Vou pedir pra salvar, salvar dentro de tela como o fornecedor. Aí está. É, tem duas coisinhas aqui pra nós alterarmos, uma delas é a posição, Position, vou colocar no Desktop Center, a outra é o estilo da janela. Aqui, Borda Style, vamos colocar BSDialog. Vou ficar apenas com o botãozinho aqui de fechar, não permitir que ela seja redimensionada, tá? Então, aí eu vou colocar mais ou menos igual desse aqui. Aí, tá bom. O que eu faço aqui agora? Bom, então eu vou colocar os Panels, né? Primeiro Panel aí, vou tirar o Caption dele. No Alter, eu deixo o Rise, e no Inner, eu deixo o Lowered, e aqui eu posso aumentar pra 2. No caso do Panel do título, vou deixar o BevelIf como 1 mesmo, ok? Bom, aqui a gente já pode colocar ele alinhado ao topo. Tá? Sendo que nesse Panel aqui do cliente, eu usei uma coisa diferente, né? Na verdade, foi esse JV Gradiente Header Panel. Ele vai estar aqui na paleta do Jedi. Panels. Gradiente Header Panel. Vamos ver qual deles é esse aqui. Então, aqui a gente faz a mesma coisa. No Inner, Lowered. Riseed. Pode deixar o mesmo. Aí, se você nem percebe aqui. A gente colocou Lowered, Riseed. Ah, no BevelKind aqui, nós colocamos Soft e o If ficou o mesmo. Aí. Tá? Quais são as cores que nós usamos aqui? Start Call foi esse menu Header Light. Vamos colocá-lo aqui também. Tá? Qual é a fonte que eu usei lá? Só pra eu ver aqui logo. Fonte. É uma taroma tamanho 25, né? Então, a mesma coisa nós vamos usar aqui, tá? Taroma 25. Vamos pedir pra ele alinhar ao topo. Ó, no LabelFonte aqui, ó. Tá, Roma 18 Bold. Bold. Tá. Tem agora um esquema pra gente alinhar isso daí, né? Alinhamento do Label. No centro. Qual é a altura que tá aqui do cliente? Rate. 49. Tá? E aí a gente já pode colocar no Caption, né? Cadastro de fornecedores. Visualizando. Ok? Bom, o que a gente faz agora com o lá de baixo, né? Esse mesmo header panel aqui não vai dar pra ser utilizado lá embaixo, porque é obrigatório você colocar esse Caption aí. Tá? Então, no panel dos botões lá não vai rolar, né? No panel dos botões nós vamos usar esse JV Gradiente. Mas jogar ele dentro de um panel mesmo, tá? Então, primeiramente nós vamos colocar aqui o panel dos botões. Esse cara aqui eu posso chamá-lo de PanTítulo. Cadê o nome dele aqui? PanTítulo. Esse aqui vai ser o PanBotões. O que vai ficar aqui embaixo. Eu vou ter um outro panel aqui, que é o da grid, né? Vamos chamá-lo de PanGrid. No caso, PanGrid principal. A gente vai ter um outro panel. Nós vamos chamá-lo de PanEdits. E vamos ter um outro. Que nós vamos chamá-lo de... Cadê o nome? PanEdits Endereço. Tá? Vou selecionar os quatro. Lowered. Riseed. Dois. O que eu ponho dois? Para ficar mais fácil de eu manipulá-los. Quando eu colocar para frente, para trás, ok? Esse aí é o PanGrid principal. Então, dentro dele, eu já posso jogar uma grid, né? Aqui em JVDataControls, eu tenho a JTJVDBGrid. Tá? Então, eu joguei dentro desse panel. Já alinho ela ao client, dentro do panel. Eu tenho aqui uma co-alternativa para a linha. Eu vou usar a mesma que eu usei aqui em cliente. Aí está. Esse panel aqui, qual é? Panel dos edits, né? Vamos já tratar com ele. Esse aqui é o panel dos botões. Eu já posso alinhá-lo ao bottom. Nesse panel dos botões. Nós vamos ter aqui alguns botões. Vamos ter aquele edit do localiza e dois botõezinhos aqui. Um para carregar e um para localizar. Nesse panel dos edits, e ali o panel dos edits e endereços. Ok. Eu já posso fazer o seguinte aqui, olha. Vou selecionar o panel dos edits. E colocá-lo ao client. Pegou a área toda. Panel dos edits e endereços. Ao client também. Agora, como é que eu seleciono o pan grid? Só vim aqui, ó. Botão direito, control, send to back. Send to back. Está aqui. O panel da grid. Nós vamos agora também colocar como ao client. Ok. Aqui embaixo. Nós vamos voltar. Lá naquele jv panels. Vamos pegar esse aqui. Jv gradiente. E ele já deixa uma corzona legal aí embaixo. Mas nós vamos vir aqui no cadastro de clientes. Para pegar exatamente a mesma cor aqui. Que deve ser a mesma aqui de cima. Start color. Só que a cor de fim aí não é um branco. É um cl. Opa. White. Aí está. Qual que foi a altura que ficou esse panel aqui. Aqui eu estou selecionando a jv gradiente. Vou selecionar bem no cantinho aqui. Para selecionar o panel mesmo. Agora sim. Pan botões. Meu pan botões aqui. Ele está com uma altura de. Cadê o? Rate aqui. 111. Deixar padronizado aqui. A altura do meu pan botões. 111. Quais são os botões que eu vou colocar aí? A princípio. Vou colocar um bit btn mesmo. Você que a gente defina no EAD. Que os nossos botões serão outros. Mas a princípio. Bit btn. Então eu botei lá o meu botão inserir. Alterar. Excluir. Consultar. Imprimir. E retornar. São seis botões. Não é isso? É isso mesmo. Voltando no fornecedor. Então vamos só ver aqui no cliente. Qual é a largura e a altura desses botões logo. Largura 120. Altura 50. A gente já pode selecionar aqui todos eles. Altura, largura 120. Altura 50. Tá? Basta que você faça... Que você consiga alinhar aqui nas margens. O primeiro e o último. Você viu que está legal aqui o último? Viu que o primeiro está legal? Você agora seleciona todos. Clica com o botão direito. Position. Align. Alinha. Bottom é abaixo. Eles alinham por baixo. Depois você vai de novo. Botão direito. Position. Align. Aí nós temos esse Space Equally. Sendo que Space Equally na horizontal. Ele vai deixar todo mundo no mesmo espaço. Na vertical. Aí ele vai deixar todos eles com espaço igual de um para o outro, tá? Opa. Estou segurando aqui o Shift para eu selecionar todos os botões. Vamos de novo aqui. Alinha Space Equally na vertical. Não está fazendo nada, né? Se eu fizer na horizontal. Ah, tá. Opa. Ficou esquisito isso daí. Está selecionando alguma coisa que eu não estou vendo aqui. Possivelmente estava selecionando alguma outra coisa aqui. Bom, mas pelo que eu observei, vamos só bagunçar um pouco de novo aqui. Acho que está selecionado apenas os botões. Tem cuidado quando clica para ele não tirar a seleção, tá? Então é aqui na horizontal. Space Equally. Aí está. Bom. Aí, próximo passo. Colocar os Captions, né? Inserir. E aí vem o hint, né? Utilize para inserção de dados. Esse hint vai aparecer lá na nossa barra de status. Outro Caption. Alterar. O hint você já sabe como é que faz. Excluir. Consultar. Imprimir. Não vai poder ser aí esse i. E finalmente aqui o botão retornar. Perfeito. Aqui em cima eu vou usar o Edit Localiza, né? Posso usar esse Label Edit. É, mas ficou ruim. Em cima assim não ficou legal não, né? Vamos usar um Label normal aqui, tá? Vamos colocar aí. Vamos colocar aí. Procurar por. Aqui em fonte. Pode colocar o estilo negrito. A cor. Cl. Cl. White. Agora a gente coloca um Edit normal. Aqui eu seguro o CTRL, seta para cima, seta para baixo ou para o lado, para ele ordenar direitinho aqui, tá? Vou tirar esse texto aí. Vou tirar esse texto aí. Charcase. Vou colocar a uppercase para ele aceitar apenas maiúsculas, ok? Daí eu venho o Additional. Coloco dois bit BTNs, né? Vão ser os botões carregar e localizar. Colocar os dois aqui com o mesmo tamanho. 80. Tamanho 100. Aqui para ficar bonitinho, vamos colocar um Flat True. Ok? Então a nossa tela aqui, a parte principal já está quase pronta, né? Falta só colocar os Glyphs. É simples. Vem Glyph. Load. Olha aqui os nossos botões. Acho que eu inseri esse aqui. Não. Aqui. Tá? E aí você vai colocando todos os Glyphs aí. Lógico que nós vamos escolher os Glyphs mais interessantes para utilizarmos no nosso sistema. Ok? Passando isso aqui para trás, nós estamos aqui no PanEdit e endereço. Ainda não é ele, não. Agora sim. PanEdit, né? PanEdit, como é que nós fizemos aqui no cliente? Tá, nós temos aqui uma JV Page Control. Então, JV Bar Panels, JV Page Control. PanEdit, aí está. New Page, New Page. Nessa primeira nós vamos colocar geral. E nessa segunda, endereços. A gente seleciona ela aqui. Antes que a gente coloque um All Client aí. Veja que aqui do lado eu tenho um outro panel, né? Eu tenho um JV Gradient, mas ele está dentro de um panel aqui. Ou não está? Tá, olha. Dentro de um panel 1. Então, aqui dentro desse panel eu vou colocar um outro. Vou alinhar a direita. Vou tirar esse Caption. Aí eu jogo um Gradiente lá dentro. Que vai estar aqui, olha. Tá, seto a cor dele. O que eu fiz com esse aqui? De Creamy para Silver, né? Start calling Silver, end calling Premium. Sendo que esse aqui. A posição dele é GR Vertical. Depois disso eu posso selecionar aqui a Page Control. E no alinhamento colocar o Client. Bom, aí em geral eu vou colocar aqui os edits necessários, né? Porque não tem muito segredo, tá? Vou colocar alguns. Você vê como é. Mas não todos. Eu vou utilizar esse aqui. Que já vem com o Label em cima, né? O Caption dele fica aqui. Então, ia ficar aí. Nome. Tá, o próximo que vai vir no caso do fornecedor. CPF CNPJ. Registro Geral, tá? Vou ter que fazer aquele mesmo controle que eu fiz. Com aqueles grupos aqui do cliente. Então, eu vou selecionar aqui um Rádio Grupo. Aqui mesmo, né? Foi exatamente desse jeito que eu fiz aqui o outro cadastro, tá? Fiz aqui Jurídica. Aqui do lado eu vou colocar um Grupo Box. Vou chamar esse primeiro Grupo Box aí de... Dados. Pessoa Física. Tá? Eu vou colocar... No caso de pessoa física, CPF, né? Então, aí eu vou usar o Maskedit. Vou colocar um Label acima para seguir o mesmo padrão aí. O Maskedit você já sabe como é, né? A gente vem aqui em Edit Mask. Seta a Maskedit do CPF. Coisa muito importante. Desmarque essa opção. Para ele não salvar os caracteres literais, visto que nós não vamos salvar a máscara no banco de dados, tá? Aí está o CPF. Aí você colocaria o RG. O RG é mais fácil, porque ele não tem máscara. Você vai usar esse aqui mesmo, né? E por fim... Ó, com o RG. Ok? Você cria um outro Grupo desse, né? Com os dados da pessoa jurídica. Aqui embaixo nós vamos colocar aquela mesma situação. A gente pode criar um outro Grupo desse aqui. A gente chama aqui de... Situação do fornecedor. O que nós vamos colocar aí dentro? Uma GRID, né? Vamos alinhá-la... Ao Client. Ok? Aí se nós alinharmos ela ao Client, como é que a gente vai colocar aquela situação? Melhor alinhar apenas no... Ao Bottom. Aí a gente puxa ela um pouquinho pra cá. Aí podemos colocar a situação do fornecedor que é automaticamente no Label. Quando for alterando a situação. E ali colocar um botãozinho pra alterar a situação, né? Veja, a gente coloca um Label aqui. Vai ser o Label Situação, tá? Isso aí não vai aparecer pro cliente. Nós vamos sempre alterar isso daí. E nós colocamos aqui um SpeedButton... Com Caption... Altera... Situação. Flat True. Pra ficar legalzinho. Ok? Na parte de endereços nós vamos colocar o quê? Vamos colocar dois Panels. Um Panel pra ficar a grade, né? Pode nomear esse Panel da mesma forma como nós fizemos com os outros. Ok? Um outro Panel pra ficar os botões. Esse Panel aqui vai ficar... Alinhado... Ao Bottom. Aqui embaixo, né? Acho que ficou muito grande isso daí. Vamos deixar um mesmo. Esse aqui vamos deixar um mesmo que já... Que nós não vamos precisar... Não vai ter mais nada atrás aqui deles, né? Pra gente precisar acessá-lo aqui através do menu. Vamos deixar apenas o mesmo. Senão as bordas elas começam a ficar meio esquisitas aqui, tá? Bom, dentro desse daí nós já sabemos que nós vamos colocar uma grade, né? Uma Grid. Daí... A Grid vai estar alinhada ao Client. E o Panel em si, ele também vai estar alinhado ao Client. Tá? Nesse Panel de baixo nós vamos colocar... 3 BitBTNs... Que vão ser os BitBTNs... Excluir... Alterar... E excluir... E excluir... Ok? A gente pode colocar aqui alguns atalhos pra ficar mais fácil do usuário utilizar sem ele precisar pressionar o mouse, né? Utilizar o mouse. Aqui da mesma forma eu vou ter dois botões. Podemos deixar esse botão bem redondinho mesmo, tá? 80 por 80 por 80. 80 por 80. Caption. Cancelar. Tem uma coisa interessante que eu quero mostrar pra vocês aqui ao inserir o Glyph. Veja que o gravar ficou ali do lado, né? Mas nós temos aqui uma... Uma propriedade... Que vai... É... Que é esse layout aqui, ó. O Glyph tá à esquerda. Vamos colocar o Glyph... Pra baixo. Pode ser assim também. Tranquilo? Finalmente... Nós desenhamos... O último Panel lá, né? Que é o Panel Edit do Endereço, né? Basta você colocar aqui os edits do endereço. Da mesma forma que tem lá no cadastro do cliente, né? Colocar as opções aqui... Pra gravar e pra cancelar a alteração do endereço do fornecedor, tá? Bom, aqui mostrando como fazer a parte visual passo a passo. Porque só mostrar a coisa feita, né? Pode ficar no ar como é que se faz pra fazer isso daí. É simples, né? Você vê que em 30 minutos nós fizemos a parte visual do formulário, né? A parte da programação nós já vimos em detalhes. Agora é só você ir clicando nos botões e implementando os métodos, tá? Eu vou inserir nesse DVD uma videoaula do DVD de Delphi orientado a objetos lá do curso do Cisco. Que mostra como fazer pra ter um formulário padrão. Aí, a partir desse formulário padrão, você herdar o formulário, utilizando a herança visual do Delphi e alterar apenas os métodos necessários pra alteração, tá? Interessante que você assista esse vídeo que vai vir aí na sequência.